Segundo dia de BlizzCon 2019, a gente trouxe pra vocês em primeira mão, novamente, a cobertura do Diablo 4 que aconteceu hoje. Bom galera, eu sou o Mano Imp, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito, desde a otimização gráfica de personagem, como até mesmo a questão de itens dentro do jogo. De item normal ao item místico, funcionalidade de dungeon, como que vai funcionar, se vai ter coisas relacionadas a fendas maiores ou não, sistema de habilidades, eu vou falar um pouquinho pra vocês. E eu vou estar deixando também um link fixado com notícias do IceVem, porque pra quem não sabe, o IceVem é um site que detalha tudo durante a BlizzCon, tá? Então quando a BlizzCon está ocorrendo, eles fazem uma varredura de informações e coloca todas no site pro pessoal ir acompanhando como se fosse real-time, beleza? Mas aqui no canal é diferente, a gente não consegue fazer isso porque a gente não tem equipe de produção de conteúdo. Então, primeiro a gente assiste, acompanha a live da BlizzCon e depois a gente vem e traz o conteúdo pra vocês em primeira mão, belezinha? Então sem mais delongas, vamos pro que importa, que é a questão do conteúdo que vocês querem tanto ver. Vamos lá. Beleza galera, a gente tá aqui na tela então. Primeiro de tudo a gente vai falar sobre o personagem, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, pra poder falar pra vocês, vários arquivos. Então os arquivos que vão ser tratados aqui hoje são 29 itens que eu vou falar pra vocês e amanhã a gente fala em relação a questão da lore que são 26 itens, porque são muito conteúdo. E nesse conteúdo de mapa, lore e tudo mais, envolve muita coisa sombria e até mesmo região do mapa de Diablo 4 que a gente vai tá navegando por aí, beleza? Então vamos falar um pouquinho a respeito aqui hoje sobre a questão de otimização gráfica de personagem, dungeons, efeitos de endgame, monstros, né? Goblin, skills, passive 3, skill 3, itens normais, running worlds, pra quem não sabe o que é as runas, né? Então a gente vai falar um respeito um pouquinho disso daí, beleza? Vamos lá. Galera, a primeira imagem que eu tenho aqui pra vocês é da Bárbara. Essa Bárbara é uma representação da questão de customização que você vai ter sobre o seu personagem. Eles deixaram um pouquinho claro, né, em relação a isso, a otimização gráfica, o seguinte. Eles querem fazer com que os jogadores tenham uma vasta customização, né? Acho que é vasta que a gente pode utilizar, mas tem um campo de visão bem legal, né? Você tenha várias coisas pra poder mexer no seu personagem. Até mesmo desde a questão de cabelo, tatuagem sobre o corpo, questão de porte físico, bordar pele e por aí vai, sabe? Então eles querem que os personagens sejam criados da maneira única que o jogador queira fazer pra ele mesmo. Até mesmo você poder se espelhar em você mesmo dentro do jogo, você criar você mesmo. Se a gente sabe que alguns jogos do mercado, como exemplo o Lost Ark, ele tem essa questão de customização gráfica. O Black Desert tem essa questão também. Então tem vários outros jogos que tem disso. E na Blizzard a gente tem o World of Warcraft que trabalha um pouquinho a questão de customização gráfica de personagem, mas ela não te dá um catálogo recheado de coisas que você pode fazer já em Diablo 4. Eles querem propor isso pra galera. Eles querem deixar isso mais dinâmico, mais fácil, mais chamativo pro pessoal que gosta de ficar criando bárbaro. Desde um bárbaro magro ou até um bárbaro mais gordinho, coisas do tipo, sabe? Eles querem que o pessoal jogue da maneira que eles desejarem, beleza? Então esse é o primeiro ponto levantado no vídeo, questão de customização do seu personagem. Isso foi o que eles passaram na questão de features e systems que a gente teve hoje no palco principal do Mystic Hall, beleza? Bom, um outro ponto aqui pessoal que a gente vai falar agora é referente aos monstros do jogo, tá? Eu vou deixar os monstros primeiro, vou deixar as dungeons por mais à frente, que é um assunto um pouco mais detalhado. Eles falaram que eles estão buscando inspirações em diversos jogos da franquia do Diablo, né? Que é o Diablo 1, 2, 3. Mas também estão se inspirando em livros de Dungeons & Dragons, lores de outros jogos e afins. Mas eles estão pegando algumas coisas mais sombrias, né? Então eles fizeram alguns sketches de alguns monstros, né? Esse Joy e Shelly aqui, falou pra gente inclusive no palco sobre os monstros. Eles querem transformar a dinâmica dos monstros um pouco mais complexa em Diablo 4. Eles querem que esses monstros tenham pensamentos, né? E sejam inteligentes contra o jogador. Então vai ocorrer, por exemplo, de você ver o monstro sendo upado. Ele upar um level, ele ter habilidades diferentes de que algum outro mob não teria. Por exemplo, então, a balística esquelética, né? Eles falaram um pouquinho a respeito desse mob em específico aqui, que é esse aqui com essa balística na mão aqui e tal. Ela teria um tiro de flecha único, reto. Mas dependendo do nível que você for numa Dungeon, essa Dungeon tivesse sido upada com alguma chave de Dungeon, que eu vou falar pra vocês mais à frente, que causa modificações de mapa, pode ser que esses monstros também sofram essas modificações dentro do mapa que você vai estar fazendo dentro dessa Dungeon. E com isso elas aprendem mais habilidades diferenciadas. Ela tem a sua habilidade aumentada de level e com isso, em vez de ela soltar apenas uma única flecha, ela começa a passar a atirar três flechas, que pode causar em você sangramento, dano direto, dano físico e coisas afim, sabe? Então, eles querem deixar os monstros um pouco mais inteligentes em Diablo 4, pra dificultar um pouco a mecânica de gameplay do jogo e do jogador em si, tá bom? Eles fizeram isso também com alguns World Bosses, né? Que vai aparecer pelo jogo, chefes de Dungeon específicas e tudo mais. Mas nessa questão agora, falando um pouquinho sobre o chefe, pessoal, vocês estão vendo aqui essa foto que eu fiz uma seta preta toda bugada, e tem uma barra amarela logo abaixo a barra de HP, né? Da chava. O que significa essa barra amarela, pessoal? Eles deixaram bem explicadinho pra gente que é um novo conceito chamado Stepper. Acho que é Stepper ou Stepper, eu não me recordo muito bem, me perdoem, mas é com S. Pra quem não conhece, os boss de Lost Ark não sofrem stun, você não consegue stunar eles, a não ser que você consiga bater neles até que toda essa barra embaixo amarela seja eliminada. Então, o que que acontece? É uma barra de stun, tá? Que você vai causar no boss. Pra quem não conhece, isso é muito conhecido em Monster Hunter, Dauntless, coisas dos jogos desse tipo. Porque, assim, você sabe que quando você bate no monstro, até falar chega em determinada região do corpo dele, chega uma hora que ele toma stun e essa parte do corpo quebra, né? Por exemplo, um rabo de um dinossauro em Monster Hunter, conforme você é batendo nele, você bate até você cortar o rabo e o monstro tomar um stun. Então, isso vai ser um dos pontos fortes no world boss, né? Nos world boss que vai ter pelo mapa e nos boss de dungeon, boss de storyline, quest principal e secundária, tá? Então, assim, aqui no Achava, na hora que eles estavam demonstrando a gameplay, eles conseguiram eliminar toda essa barra e o que que aconteceu? Na hora que eles deram o stun no boss, o Achava perdeu o seu braço esquerdo. Então, isso vai agregar um valor também na questão de deixar o boss um pouco mais fácil, né? O que que isso quer dizer com deixar o boss um pouco mais fácil? Quando o Achava eles têm os dois braços dele, o range de amplitude dele bater num jogador é muito maior. Mas conforme você vai causando esse tipo de dano no boss e você vai eliminando partes do corpo dele, ele se torna incapacitado de se locomover, por exemplo, de se movimentar. Ele fica stunado por um tempo, ele começa a tomar sangramento, às vezes ele encurta o range de ataque dele por conta dele estar danificado de algum membro do seu corpo, entendeu? Então, a Blizzard tá pensando de uma forma inteligente em referente aos mobs. Tanto na questão de deixar os mobs mais difíceis para os jogadores, como também fazer com que o jogador se sinta superior ao monstro conforme ele vai conseguindo stunar e arrancar partes desse mob ao decorrer do jogo, tá? Lembrando que essa parte de stun, pessoal, ela é focada somente em world boss, boss de dungeon, ok? Em elites como a balística esquelética, coisas do tipo, tá? Então, assim, é um sistema que já existe no Lost Ark, vocês viram aqui no canal, nas lives de Facebook e tudo mais. Então, assim, é um sistema bem legal, onde o boss, ele é inabilitado, ele não consegue sofrer stun a não ser que seja através dessa redução de barra, tá? Lembrando que conforme você vai batendo também, eles deixaram claro, conforme você vai batendo, se você parar e não conseguir zerar essa barra de stagged, né? Staped ou stagged, eu não me recordo o nome mais uma vez, ela pode ser que ela volte ao início e você tem que ir reduzindo tudo de novo, tá? Mas ainda não sabem se isso vai ser um ponto forte a acontecer de fato na versão endgame do jogo, beleza? Bom, essa é a parte de monstro, pessoal, é bem legal, né? A gente tem aqui um mundo, mas é só pra mostrar pra vocês referente a eventos, né? Essa parte de mundo aqui eu vou deixar pra falar um pouquinho a respeito na lore, porque, querendo ou não, ela faz parte desses prints que eu tirei aqui, de fato, da questão da lore que eles estavam falando. Só que aí eu deixei ela também fora daqui, porque ela retrata na questão de alguns eventos da dungeon que eu vou falar pra vocês logo após a questão da skill tree. Tranquilo? Então vamos lá. Na questão de skill, pessoal, hoje eles falaram um pouquinho mais referente à questão de leveling de habilidades, né? Skill point system que eles mostrou pra gente. Então, o jogador, ele vai ter as habilidades que vão ser liberadas conforme o seu leveling, né? Então você vai ter do nível 1 ao 7, por exemplo, de ataque básico. O secundário, você vai ter do 10 ao 20. Habilidades derivadas de outros ataques do 5 ao 8, do 8 ao 8. Nível 6, 10 e 20, entendeu? Coisas desse tipo. Não sabemos ainda se o nível máximo vai ser 20, eles não falaram isso pra gente. Mas conforme você vai aumentando o level das suas habilidades, né? Você vai vendo aqui o next rank, o que vai acontecer com a sua habilidade, tá bom? Isso é uma coisa muito importante, porque no Diablo 3 a gente tem os pontos de habilidades, mas eles já são pré-alocados. Você não upa uma habilidade. Você ganha uma habilidade pra você utilizar, né? Então você perde essa essência de você criar uma build única pro seu personagem, tá bom? Então, em Diablo 4 vai ser possível você criar uma build única, da mesma forma que você vai ser possível utilizar builds prontas, que você copia da galera e por aí vai, tá? Da mesma forma. Só que a gente vai ser, você vai no caso, upar o rank da sua habilidade. De rank 1 ao rank 5, se eu não me engano, eles falaram. Por enquanto, é o que tá disponível pra galera utilizar na demo beta lá da BlizzCon. Tá? Bom, referente a essa parte aqui também, eles falaram o seguinte, vocês estão vendo aqui que esse landslide, né? O Earth Magic do Druida, ela causa dano físico, né? Vocês estão vendo ali aquele soquinho e tudo mais, escrito Deus Physical Damage. A questão da Passive Skill Tree, pessoal, é o seguinte, você vai poder ter, você vai ter pontos de talento, que esses talentos vão ter prefixos e sufixos. Esse meio de prefixos e sufixos, ele é conhecido no Perfect Exile. Muita gente, você sabe, então, por exemplo, quando você pega um prefixo de tier 1, que é o HP extremamente alto, e você pega um sufixo de tier 2, por exemplo, com defesa elemental gélida de tier 2, entendeu? Então, assim, os atributos da árvore de talento é um pouco parecida com isso. Mas, além disso, ela vai fazer com que você combine esses pontos, né? Como a sua habilidade é dano física, a sua árvore de talento vai aumentar o seu dano elemental e, ao mesmo tempo, a sua resistência elemental, dependendo do estilo de build que você fazer. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Potent Warden, né? Que é um elemental damage and resistance are increased by 6%. Então, aumenta o seu dano elemental e a resistência em 6%. Então, isso aqui é um aumento de dano elemental referente ao quê? Ao seu dano físico ou damage aqui da habilidade, tá? Não é um dano elemental específico, mas, conforme vocês estão vendo na árvore de passivas do Druida, por exemplo, vai ter ali alguns ícones de dano elemental gélido, físico, ígno, entendeu? Coisas desse tipo, tá? Então, deixaram bem amplo essa escolha pro jogador. Um outro ponto muito bacana que a gente tem que se atentar aqui, que eu vou até dar zoom pra poder explicar melhor pra vocês, vocês estão vendo aqui que esse gomo, ele é a representação do nível 1 de pontos de talento, né? Então, no nível 1, a gente tem 3 habilidades de talento que a gente pode escolher. No nível 2, 3 habilidades de talento que a gente pode escolher. Desceu pra cá, mais 2 pontos de talento. Desceu pra cá, mais 3 pontos de talento. Então, vocês estão vendo que são todos ligados através desses tracinhos, tá? É conforme você vai upando, você pode escolher, então, desde o nível 1, colocar alguma coisa de redução de dano, aumento de HP, aumento de dano elemental, dependendo do que tá aparecendo na descrição pra vocês. Por conta disso que eu falo, deem uma olhadinha aqui na questão do Ice Vans, porque aqui eles colocaram todas as habilidades de Bárbaro, do Sorcerer e do Druida pra galera verificar, tá? Então, aqui você tem tudo detalhado, principalmente, desde a árvore de passivas, tá? Eles colocaram aqui, ó, eles fizeram um desenho. Então, eu vou tá deixando pra vocês o link em específico dessa área aqui. Mas, se vocês quiserem dar mais uma olhada em referente à questão de outras coisas que saiu do jogo, é só vocês virem aqui e dar uma olhada em All 4 Major Stream Vox ou Diablo 4 Systems and Features Panels to Marry, tá? Esses 3 aqui, esses 2, mais esse aqui, é tudo que aconteceu na BlizzCon hoje pra galera, beleza? Bom, terminamos aqui, então, de falar da questão das Skill Tree. Uma outra coisa também que apareceu lá foi essa CPU com a entrada de uma dungeon, né? E essa dungeon, essa entrada dessa dungeon, pessoal, se vocês estão vendo aqui, tem um Paladino. Eu acredito que o Paladino seja uma das 5 classes que vão aparecer no jogo. Porque, inicialmente, a gente tem 3 classes, que é o Druida, o Bárbaro e a Sorcerer, mas eles falaram que no final do jogo vai ser 5. Então, temos o Paladino, que foi feito especificamente pra essa entrada aqui. E vocês lembram que numa artwork que eu falei pra vocês no dia 1º, a artwork da Hells Gate, tem um Paladino aqui também, tá? Então, essa dungeon, essa sketch de dungeon, é a representação desse sketch aqui que foi colocado como se fosse um CPU, tá? Esse aqui é o portão de uma dungeon no inferno, de acordo com os diretores do Diablo 4, beleza? Bom, pessoal, fora isso, a gente tem também a questão do Goblin do Tesouro. Foi baseado em vários Goblins, então, vocês estão vendo aqui. O Goblin do Tesouro, ele tá bem mais sombrio, né? A pegada dele, realmente parece um demônio agora, da cobiça lá no Diablo 4. Eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo referente a ele, tá? É bem legal, então dá pra vocês verem aqui alguns outros sketches de monstro também, que eu separei pra mostrar pra vocês, tá? A gente tem aqui o Goblin, né? A gente tem esse aqui, que é o... Os minis, não sei o que lá, eu esqueci o nome desse bicho aqui, mas eles aparecem bastante no Ato 3 pra gente, Diablo 3. E a gente tem os Skeletons, né? Vai aparecer um pouquinho distorcido pra vocês, mas é por conta do zoom, tá, pessoal? Então, esse daqui foi a minha maior... Eu achei muito legal a questão do visual dele, né? Ficou bem bacana. Outra coisa que eles falaram a respeito também, é que eles querem inserir no jogo os Goblins, por exemplo, colecionista, colecionista odioso, Goblin sangrento, coisas do tipo, através de cores. Então, eles estavam explicando pra gente a coloração dos Goblins, como que vai funcionar, Mas, por enquanto, ainda não tem nenhuma informação se esse tipo de Goblin vai realmente aparecer no jogo ou se vai ficar somente com o Goblin clássico, no caso, que a gente já conhece do tesouro, tá bom? Bom, vou mostrar aqui pra vocês, então, o vídeo de demonstração. Quem tá lá na BlizzCon que encontrou esse Goblin é o Ziz. Pra quem não conhece, ele é um streamer de Path of Exile. E vamos lá mostrar pra vocês o que importa. Vocês tão vendo aqui a ambientação, o clima, tá muito bonito, cara. Cara, eu tô achando isso daqui, tipo, muito à frente, né? Pra ser apenas uma única demonstração, entendeu? Tá muito bem feito, cara. Então, assim, tá muito fluido, sabe? Eu acredito que muita coisa desse jogo já tá pronta, cara, pra ser sincero. Tem gente falando aí que não acredita não, mas, cara, eu acho que tem muita coisa feita já, viu? De verdade mesmo. Então, vocês estão vendo, o Goblin, ele tá muito bem trabalhado, né, cara? Tá muito bem feito, tá muito legal. A questão do portal, ele tentando abrir ali o portal pra vazar. O Druida sumonando essas Hidras de Fogo aqui por conta de um item lendário que ele equipou, provavelmente. Eles matando o bichinho, o Goblin nível 25, olha só que legal. Dropando itenzinhos e tudo mais. Então, assim, pode ser que, né, queiram ou não, apareçam alguns Goblins diferentes de saque pra gente que vai conter itens de material, itens de crafting, material de crafting, itens consumíveis ou até mesmo itens lendários e por aí vai, tá? Isso vai ser bem fucking legal. Vou deixar pra vocês o link também, pessoal, no comentário fixado pra que vocês possam analisar um pouquinho mais de perto e vocês possam ver a jogabilidade em relação à demonstração do Goblin do Tesouro, tá bom? E pra gente poder finalizar, né, pessoal? A gente vai falar sobre as dungeons, sobre a questão dos itens. Vou mostrar um negócio rapidinho pra vocês aqui, ó. Pra quem reclamava que o jogo tava feio, essa é uma... é um print que eu tirei de uma otimização gráfica que eles estavam falando a respeito de efeitos de luzes no jogo. Dependendo do jeito que você colocar a potência gráfica do jogo no game, né, você vai conseguir ver efeitos de luzes extremamente bonitos que vão dar a impressão ainda mais de Embrace the Darkness em Diablo 4. Você vai poder conviver com as trevas ao seu redor, deixando o jogo mais obscuro, você sentindo que o jogo tem aquela pegada escura que muitos jogadores gostavam em Diablo 2, sabe? Eles falaram um pouquinho a respeito disso também. Mas essa parte em específico aqui, eles estavam explicando sobre os efeitos visuais do game, como funciona a questão de luzes, de sombreamento, de mapeamento, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu tirei print mais pra poder mostrar pra vocês aqui, porque essa parte do jogo, ela tá com renderização gráfica no máximo. Vai ficar um pouquinho ruim pra vocês na foto, mas eu digo de verdade, de coração, na hora que eu vi isso aqui em live, cara, tá muito bonito. Vocês não têm ideia do quanto esses efeitos estão bonitos, cara, de você bater o olho e olhar, entendeu? E eu penso assim, o jogo tá sendo... tá em alfa ainda, ele vai sofrer refinamento. Então, tem muita coisa legal ainda que vai acontecer, que a galera vai pirar, cara. É sério, tem... Vocês vão pirar, mano. Tem muita coisa que não... Assim, teve uma hora que eu tive um problema, eu já explico pra vocês no final do vídeo, mas não deu pra mim bater um print, porque eu tive que tentar ajeitar um negócio na live. Mas, cara, tá surreal. Tá muito bonito mesmo a questão de efeito visual do jogo. Nossa, tá fantástico. Bom, pra gente agora ir pro caminho final, eles falaram também um pouquinho sobre a questão dos itens, né? A gente vai ter itens desde normal, mágico, raro, lendário, set, anciente, legendary e anciente set e o item chamado mythic, que é o item tal do item primevo, tá? Só que esse item primevo, ele não é uma melhoria dos itens anteriores que você vai ter. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Eles deixaram isso muito bem claro pra gente também. Pode ser que você drope um item místico que dá porcentagem de HP, dano e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele seja um item bem inferior a um item lendário ou um item anciente ou até mesmo um item raro do seu personagem, tá? Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso. Vai ter versões de item místico tanto pra sete como pra item lendário, também eles falaram, beleza? Essa questão aqui, pessoal, todos os itens, no caso, do inventário, eles vão todos consumir um slot. Não vai ser dois slots pra arma, um slot pra anel, meio slot pra colar, coisa do tipo. Todos vão ter um padrão. Vai ser um único slot pra todo mundo poder colocar no seu inventário. Legal? Bom, aqui vocês estão vendo essa aqui é a representação de alguns itens lendários, tá? E é um conjunto de set lendário que ele equipou na Sorcerer pra gente dar uma olhadinha. Que você, tipo, Teleports Grant Barrier That Absorbs 30% of your maximum life for 15 seconds. Então, quando você usa o teleporte com aquela bola de energia e tudo mais, você ganha uma barreira que reduz, que absorve 30% do seu HP máximo, sabe? Coisa desse tipo. Mostrou um pouquinho dos efeitos lendários dos itens, né? O que eles podem fazer na sua gameplay. Só que eles voltaram a enfatizar, né? E frisar a respeito que eles não querem que o personagem fique utilizando habilidades pra se locomover. Então, dependendo do... Da onde você tem que ir, você vai ter que, de fato, fazer o uso de uma montaria. Porque, caso contrário, você vai demorar horrores pra chegar em determinado lugar. Agora, mas eles também deixaram claro que pessoas que gostam de fazer builds massivas, por exemplo, com teleporte destruindo tudo, dentro de dungeons pra você se locomover. Isso vai ser possível caso você consiga itens que dão redução de cooldown ou itens que podem aprimorar as habilidades do seu personagem, deixando elas com redução de cooldown próprias de habilidade e coisas do tipo, sabe? Eles querem que alguns itens lendários bonifiquem o seu personagem de certa forma direta, tanto quanto até mesmo as runny worlds. As runny worlds, tá? Eu falo world, mas é worlds. Toda vez eu confundo essas duas palavras. Desculpa, viu, gente? Aqui tem um outro item pra eu mostrar pra vocês também, que é a questão do item místico, tá? Isso aqui, ó. The Obsidian Heart Mythic Amulet. Então, você vai ter um amuleto que vai te dar 6.670 de ataque, 6.518 de defesa, 8% de damage to the enemies within melee range, mais 2 de ranks to Blood First. Então, assim, Blood First é uma habilidade do Bárbaro. Então, esse polar místico ele vai melhorar muita coisa no seu Bárbaro. Então, esse tipo de item, eles vai ser... Como que eu posso dizer pra vocês? Ele vai ser um item que vai ser difícil de você pegar, né? Você vai ter que fazer dungeons, você vai ter que fazer World Bosses, então... Coisas afim. Eu não sei se eu tirei print aqui, mas eles falaram a questão do... do trading, né? Só que do trading eles não falaram em relação no palco de Features e Systems. Eles falaram diretamente no Questions and Answers. O que eles falaram, pessoal? Vai ser bem... Vou ser bem rápido com vocês. Os itens de... Por exemplo, os itens consumíveis, né? Vamos supor que item normal, mágico e raro. Você pega esses três itens, você quebra, ele gera um material de crafting, certo? Material de crafting e item consumível como poção, scroll, coisas do tipo, vai ser possível você dar trade com todos os jogadores no jogo. Mas, a partir do momento que você dropa um lendário, um item de set, um Asciente Legendary, um Asciente Set ou um item místico, né? Igual esse colar aqui. O que que acontece? Você vai poder trocar uma única vez com qualquer jogador no jogo. Depois que você trocou uma única vez, ele vira um item Account Bound, né? Que é um item alocado à sua conta. Você não consegue mais trocar, a não ser que você coloque este item no seu baú da guild para que outras pessoas usufruem do item, né? Na gameplay delas. Mas, além disso, eles falaram também que vai ter um tipo de item que você não vai conseguir trocar. Se eu não me engano, são os itens de World Bosses, tá? De World Bosses. Então, vai ter um item específico que você não vai conseguir trocar, mas eles ainda estão estudando isso, beleza? Mas eles liberaram o Trade para, de certa forma, sim, poder fazer com que os jogadores tenham uma conexão com outros jogadores que eles não conheçam. Então, por exemplo, você dropou um Obsidian Heart, mas você não vai utilizar. Então, em vez de você ir num NPC e trocar algum status dele para você fazer ele se tornar um item vinculado à sua conta, você tem a possibilidade de procurar outros jogadores pelo universo, pelo mundo de santuário e, dessa forma, você trocaria esse item com eles. Mas, a partir do momento que você troca, o item se torna a Count Bound a pessoa que você trocou e o item que você recebeu na troca se torna a Count Bound na sua conta. Então, a partir daí, a única mecânica de Trade para esse tipo de item seria ou você derreter ele para se tornar um material de crafting ou você joga ele no baú da sua guild para compartilhar com as pessoas da guild para que eles possam utilizar esse item, beleza? Referente a isso também, eles falaram enfatizaram o seguinte vai ter um sistema de trading entre guildas mas eles não especificaram qual tipo de item que vai entrar nisso. Por exemplo, a gente é da The Order e a gente pode trocar com a Sons of Anarchy coisa do tipo assim, sabe? Vai ter um baú específico para trade que você pode trocar de guilda para a guild. É um negócio bem legal que é uma ideia bem bacana que eles estão tentando colocar no jogo. Eu baixei esse meio de jogo aqui, pessoal que é só mais para poder explicar para vocês é em relação a tipo você joga solo você vai poder enfrentar bosses com amigos seus você vai poder enfrentar bosses no sistema de guilda você vai poder fazer comunicação com o chat da Baronet para encontrar jogadores vocês vão poder brincar juntos no PVP e vão poder jogar juntos no console da sua casa até dois jogadores, tá? A PT acumula até quatro jogadores mas para quem joga no console coisa do tipo Playstation 4 e Xbox One você pode jogar até duas pessoas no mesmo lugar agora caso você tenha quatro controles não vai dar certo é somente dois jogadores por console que eles vão permitir tá bom? Referente a isso aqui também eles falaram um pouquinho aqui, né? É... eu falei para você o jogador que não gosta de jogar em grupo ele vai poder jogar solo vai poder fazer um World Boss solo ele vai poder fazer conquista solo ele vai poder jogar solo solo com seu gatinho no computador da sua casa ele vai poder jogar é... em vez dele tretar com uma pessoa no PVP ao mesmo tempo para poder matar um monstro e pegar algum loot eles falaram a respeito disso que o jogador não vai precisar jogar PVP ele pode tipo se azentar disso né? ele pode desligar esse modo no jogo dele se ele quiser e ele vai poder fazer dungeons também solo dentro do jogo não necessariamente vai ser obrigado a fazer essas dungeons todas forçadas em grupo então se você quer jogar solo você consegue mas o jogo não vai funcionar offline ele é um jogo conectado 24 barra 7 isso que eles deixaram bem específico para a gente e agora pessoal para a gente fechar é a parte do endgame que eu queria falar para vocês essa parte aqui eu deixei para o final porque foi uma das partes que me chamou bastante atenção em relação ao design das dungeons como que o jogo funciona e tudo mais então vamos lá que eu vou colocar no papel para vocês o que eu acho sobre isso eles mostraram para a gente que a gente vai ter alguns eventos referentes a dungeons então você vai ter private spaces que são eventos de dungeon que vão ser privadas por exemplo na storyline quest principal secundária vai ter eventos que você vai ter que ser obrigado a fazer sozinho mas ao mesmo tempo você vai ter eventos de quest principal e secundária que você pode fazer compartilhada com os jogadores do santuário sendo amigos ou jogadores ao seu redor e além disso eles colocaram também o compartilhamento as cidades vão ser movimentadas então todas as cidades de Diablo 4 vão ter jogadores naquela região então por exemplo você chegou numa cidade Diablo 4 vamos colocar Caldeon por exemplo dentro de Caldeon você vai conseguir ver o mercado se movimentar você vai conseguir ver jogadores saindo e entrando o tempo todo quando tiver um evento de World Boss que são considerados os Large Events você vai conseguir ver diversos jogadores ao mesmo tempo lutando contra aquele boss você vai poder participar junto deles então não vai ter uma permissão que você precisa pedir antes você vê uma World Boss Fight rolando você vai conseguir entrar no meio dessa World Boss Fight então dessa forma você vai fazer com que você ajude os jogadores à sua volta e ao mesmo tempo você participa de uma chance de pegar um loot legal para o seu personagem sabe eles colocaram dessa forma além disso eles falaram assim o limite de jogador para cada tipo de evento é até 4 por PT mas eles colocaram também o seguinte pode ser que você a sua PT e uma outra PT se unam para poder fazer um evento compartilhado no mundo do santuário igual vamos supor que você tem que é confiscar o pilar do pandemônio não sei do que lá você está em 4 jogadores a sua PT de 4 jogadores pode se unir com uma outra PT de 4 jogadores e dessa forma vocês fazem em 8 jogadores o evento junto sabe para poder fazer mais rápido logicamente isso aumenta o nível de dificuldade do evento em si em questão de large events que são os world boss do mapa o que acontece eles ainda não colocaram o limite de jogadores para poder enfrentar o boss então na demo beta que a gente viu na BlizzCon 2019 eram até 15 jogadores que a gente chegou a contar na tela que a gente encontrou mas pode ser que esse número seja reduzido ou pode ser que eles deixem um número até 20 jogadores ou mais na telinha eles vão ver isso na questão de estabilidade do servidor eles vão ver como é que o servidor vai funcionar em relação a diversas magias rolando ao mesmo tempo e diversos jogadores fazendo coisas iguais ao mesmo tempo tá então essa é a primeira parte do endgame de Diablo 4 fora isso o que vai acontecer o endgame de Diablo 4 vai ser recheada de diversas dungeons randômicas pelo jogo então você vai estar andando de repente no mapa vai aparecer um evento para você limpar aquela área e você limpando aquela área pode ser que apareça algum portal aleatório que leva você para uma dungeon de nível alto ou nível baixa ou nível médio no inferno ardente no paraíso celestial ou até mesmo em uma área exterior do próprio jogo tá em uma área aleatória do nada você seja teleportado para fazer esse evento tá então esse é o endgame do Diablo 4 vai ser em relação a dungeons crafting grinding com world bosses você fazendo side quests e coisas do tipo eles querem focar num negócio também voltado até pular do pvp do negócio beleza tem esse seamless exploration aqui que é você vasculhar as dungeons do jogo já e uma coisa que chamou bastante atenção em relação a isso pessoal é o seguinte as dungeons elas não vão ter loads você vai ser você vai passar direto para o nível 2 da dungeon quando você por exemplo deixa eu mostrar aqui se tem alguma coisa não vai ter aqui mas sabe quando você está escalando uma árvore de repente no topo da árvore tem um caminho que você segue então é assim você está lá em cima do topo da árvore você pula no chão já é uma leitura de load esse pulo então assim quando você faz essa transição de um pedacinho de mapa é como se fosse um load e você já vai para o nível 2 dessa dungeon que você está fazendo desse mapa que você está grindando coisas do tipo sabe é bem legal eles deixaram isso bem legal mesmo e um outro ponto bem legal do endgame do Diablo 4 vai ser os eventos randômicos que vai aparecer pelo mapa pode ser que apareça um evento randômico que você tenha que aniquilar 100 mobs na sua tela em não sei quantos segundos pode ser que você tenha que matar mobs randômicos na sua tela utilizando apenas uma única habilidade pode ser que você tenha que encontrar itens pelo mapa talvez nesse evento randômico mas eles não deixaram claro se vai ter sidequests que você vai ter que ficar pegando itens o tempo todo levando caixinha daqui até lá caixa de lá para cá essas coisas que a gente costuma ver num jogo desse port isso eles não deixaram muito claro para a gente mas querendo ou não o endgame do Diablo 4 vai focar muito em grinding dungeon eventos randômicos world boss trading pvp e coisas afins vai ser bem bacana isso daí e para quem queria saber um pouquinho mais a respeito disso eles deixaram também para a gente o seguinte a questão do endgame vai ser focada em variedade de conteúdo um ponto estratégico bem a fundo e você vai ter o seu player agency que é o estilo de player do jogador o que isso acontece além de tudo isso que eu contei para vocês vai existir a tal da dungeon que essas keys pessoal vão ser como se fossem as pedras de fenda maior do Diablo 3 o que elas fazem o que elas vão fazer no jogo para você do endgame elas vão por exemplo pegar uma dungeon você tem aqui use this key at Garanhold to active his affixes então Garanhold é uma dungeon e você vai lá na Garanhold ativa essa Garanhold key ela vai pegar por exemplo a Garanhold key é uma dungeon de nível 1 ela vai se transformar em uma dungeon de nível 15 vai ter lightning pulse dos mobs e tudo mais e aqui tem uma breve historinha do que vai acontecer dentro dessa dungeon então assim é um loop de dungeon você vai ter chaves que você vai dropar aleatórias no jogo para poder bonificar essa dungeon para quem não sabe disso é meio que um sistema de green down green down tem isso daqui com aquelas skeleton keys que você pega quando você pega uma chave daquela você determinado determinada área do mapa de green down você acha essas dungeons desculpa que você consegue usar essas chaves essas dungeons elas são extremamente difíceis com os mobs elas dão drops muito legais para o seu personagem então além de todo esse conteúdo que eu falei para vocês no endgame eles querem focar bastante nisso fazendo com que o usuário use as dungeons do jogo faça ele voltar diversas vezes em níveis maiores ainda para tentar pegar por exemplo um colar místico melhor do que ele já tem coisas desse tipo então a ideia por trás disso tudo do endgame diablo 4 é algo muito bacana beleza então pessoal é isso o vídeo de hoje eu falei a respeito para vocês de tudo aqui amanhã a gente vai fazer um vídeo sobre a lore do jogo o world and lore do game eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração eu estou muito ansioso para a gente poder jogar isso daqui querendo ou não o endgame e as dungeons foi o que me mais chamou atenção nesse features and systems do game até agora me chamou bastante atenção mesmo porque cara vai forçar você meio que fazer a side quest para você entender a lore do jogo eu gosto muito disso vai forçar você farmar dungeons coisas do tipo vai ter dungeons que vai ter pk aberto sabe então é um negócio extremamente legal e mais um detalhe o jogo vai ter modo hardcore eles não entraram muito em detalhe a respeito disso mas Diablo 4 já falaram deixaram bem claro isso Diablo 4 vai ter um modo hardcore para todos os jogadores então pessoal é isso daí espero que vocês tenham gostado de coração se curtiu compartilha esse vídeo com seus amigos deixe o seu joinha se inscreve no canal ative o sininho de notificações a gente vai fazer um conteúdo de Diablo 4 a gente já começou a trabalhar em cima do Diablo 4 aqui no canal então assim que o jogo for lançado se eu te conseguir acessar o beta que eu tanto quero eles podem ter certeza eu vou destrinchar esse game vou trazer para vocês a fundo muita coisa dele vocês vão cansar de ver minha carinha por aqui mas vai trazer conteúdo sobre build a gente vai criar build aqui de PVE PVP a gente vai se divertir para caramba com o Diablo 4 beleza fora isso segue a gente nas redes sociais que está pipocando na tela aí para você também e mais um detalhe pessoal a gente vai ficar sem live no YouTube até o dia 31 de janeiro porque uma pessoa denunciou a nossa live onde a gente estava fazendo um conteúdo super bacana da BlizzCon somente comentando ao vivo sabe falando e por aí vai mas infelizmente denunciaram e a gente não pode fazer live no YouTube até dia 31 de janeiro tá então eu conto com vocês lá na Twitch a Twitch está funcionando normal a gente vai fazer lives por lá a partir de agora então seguem lá tá twitch.tv barra manunderline imp amanhã de domingo a gente vai fazer uma live sobre Lost Ark comentando alguns pontos de Diablo 4 e aguardo você como a nossa companhia sempre lá na Twitch beleza eu sei que todos vocês acompanharam muito por conta da BlizzCon mas eu espero do fundo do meu coração que vocês apareçam na live na Twitch também beleza então é isso um forte abraço mano imp eu vou nessa que eu tô morrendo de sono vocês estão vendo a minha cara eu fiz live de 15 horas hoje cara pra poder catar esse conteúdo pra vocês e trazer aqui no canal e eu espero do coração que vocês tenham gostado beleza forte abraço então pessoal todos os links no comentário fixado um beijo na bunda até a próxima é nóis falou e fui puta que pariu que sono cara socorro